E o do corre no plantão, ela sobe o morro atrás do lança Os cria fica louco quando a sua bunda balança A clock tá sem roupa e a piranha já gosta Ela gosta de encostar sarrando a bunda na pistada Aqui na cintura tem o que você mais gosta Aqui na cintura tem o que você mais gosta Ela gosta de sarrar na ponta, ponta da pistola Ela gosta de sarrar na ponta, ponta da pistola Desce e sobe no pente da Glock Se for gostosa vai voltar pra casa forte Como de um balote, como de um balote Desce, sobe, vai lá no trono Vem jogando pra tropa dos cria 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 Desce com a xeraquinha, desce com a xeraquinha Faz cara de debochadinha, faz cara de debochadinha Desce com a xeraquinha, desce com a xeraquinha Joga a bunda embaixo, vai e joga, joga Joga a bunda lá embaixo, vai e joga, joga A mulher copia porque ela lança a boda Essa vai escrito ao rio da banda da Glock Se ela e no beat Se ela e no beat Se ela e no beat Quem não conhece ouvi falar Ela vai escrito ao rio da banda da Glock Ela gosta de encostar, sarra na bunda da pistola Aqui na cintura tem o que você mais gosta Aqui na cintura tem o que você mais gosta Ela gosta de sarra na ponta, ponta da pistola Ela gosta de sarra na ponta, ponta da pistola Desce e sobe no pente da Glock Se for gostosa vai voltar pra casa forte Como de um balote, como de um balote Desce, sobe, vai lá no trono Vem jogando pra tropa dos cria Desce que a xeraquinha, desce que a xeraquinha Faz cara de debochadinha, faz cara de debochadinha Desce que a xeraquinha, desce que a xeraquinha Joga a bunda embaixo, vai e joga, joga Joga a bunda lá embaixo, vai e joga, joga A mulher copia porque ela lança a boda Essa vai escrito ao rio da banda da Glock Se é isso, ativa que ela lança a boda O que você mais gosta? Se é isso, ativa que ela lança o rio da banda